vocês acham que eh pelos últimos jogos das duas vitórias recentes do Cruzeiro já dá pra falar que é um futebol melhor do que era com o Larcamão quando o Larcamão deixou o Cruzeiro ou ainda não? Com sinceridade pra mim não. Pra mim não. Ainda não né? Não. Pra mim não. A gente vê um futebol competitivo né? Mas o futebol mais agudo que o Larcamão procurava eh 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 fazer o time praticar não. Que a torcida ficou criou muita birra depois aquela substituição do Matheus Vital pra entrada de um volante ou de um zagueiro não lembro na final do Campeonato Mineiro. Tá? Mas o Larcamão o time sempre foi mais pra frente. Um time mais agressivo. Tanto que você via o Zé Ivaldo ele toda hora tava lá na frente. Toda hora tava finalizando ali. Era o próprio Marlon que na teoria. Sim. Ele era um terceiro zagueiro e ele subia pro ataque. Sim. Fez gol fez jogada de gol. Entendeu? Então eu acho que era mais ofensivo o Cruzeiro. Também acho. O Seabra ele é mais da daquela linha de buscar o equilíbrio né de Mara? É ele ele quer tudo certinho né? O Larcamão não. O Larcamão dele é aquilo que eles falam né? Ele ele deixava o time longo né? Ele tinha os caras de trás tinham liberdade como o próprio Zé Ivaldo. Fazia outra função. Eh eles confundiam mais a marcação. Ali é um trabalho que todo mundo ficou o torcedor ficou meio chateado pelo né assim pelas coisas específicas em relação a rivalidade mas insistências também. Também né? Aquela história deles não não querer mudar as águas. Aí foi uma birra mas que era um trabalho pra ter dado certo era um trabalho. Acho que ainda no Cruzeiro não tá nesse nível não.